Quando Jesus percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada, dizendo, Abençoados são vocês que nada mais tem para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não podem ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus, Ele é a comida e a bebida é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisam de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados, para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentam essa dificuldade. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentam essa dificuldade. Faculdade e minhas testemunhas sempre enfrentam essa dificuldade. Beleza. Amém. Amém.